A Prefeitura de Seropédica tem um compromisso com o futuro do município e não dá para falar de futuro sem falar de educação. As escolas estão recebendo novas pinturas, manutenção, reforma nos telhados, além de limpeza nos espaços recreativos. As obras ainda estão em fase inicial, mas já estão fazendo a diferença. Somos privilegiados por ter sido contemplado, a escola realmente estava com uma grande necessidade de obras, de reforma. E nós podemos ver já a grande mudança, podemos perceber os alunos mais motivados com o progresso que a escola está tomando. Então, a importância é muito grande e é muito em caso das melhorias, das reformas. Hoje nós somos privilegiados e assim, a equipe está muito feliz, a escola está com uma nova roupagem, né? E os alunos também, eles ficam satisfeitos quando chegam e vêem que o segundo ambiente deles está sendo melhorado, está sendo trabalhado para que eles estejam em uma estrutura melhor. Um prédio desse, ele sendo vistoriado e feito manutenção, ele vai ter uma durabilidade de muito mais anos. E proporcionar a comunidade que tenha um local com segurança para colocar os seus filhos e sem tanta preocupação de... preocupação em termos de desabamento, de infiltrações, e priorizando sempre a qualidade do ensino no nosso município, a qual é a preocupação do prefeito e da secretária de educação. Também, positivamente, conta muito, porque percebe-se pela comunidade, pelos pais e no todo, a preocupação que o município tem com as escolas. Não só com essas escolas, mas dentro do possível, fazer as reformas dentro da previsão deles, as reformas as quais são necessárias nas escolas. Olha, eu vou falar uma coisa, é o segundo mandato do nosso prefeito, aqui dentro desse município, e eu sempre trabalhei com eles, é um excelente na administração dele, o trabalho dele sempre foi de excelência, e eu vou dizer, agora com essa reforma nas escolas, trazendo benefício para as crianças, onde as crianças podem ter um lar, porque muitas crianças aqui não têm um referencial, né, e a escola para eles é o referencial deles. O prefeito sempre teve um olhar, tanto o prefeito como a secretária, eles tiveram sempre um olhar diferenciado para a educação. Todos os mandatos deles, que eles já tiveram aqui, e a gente vê a diferença, o diferencial deles em manter a educação, o trabalho desenvolvido dentro de salas de aula, as capacitações com os professores, o material que é fornecido à escola, que realmente o nosso material é de qualidade, um material perfeito, onde os professores podem desenvolver o trabalho deles com perfeição. Prefeitura de Seropédica. Governo do povo.